Olá, meus amores! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre personagem. O que é personagem? São seres atuantes de uma história. Todo aquele que participa de uma história é um personagem. Por exemplo, na história de Chapeuzinho Vermelho, quem são os personagens? A Chapeuzinho, a Vovózinha e o Lobo Mal. Esses três fazem parte da história, então eles são os personagens da historinha dos três porquinhos. Quem são os personagens? Os três porquinhos, o Lobo Mal. Eles são os personagens da história, porque eles participam da história. E é isso que nós chamamos de personagens. Tchau, tchau!